Senadora, a importância desse momento? Olha, a importância dizer da alegria na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado estarmos realizando aqui essa audiência pública que tem como tema central fortalecer a mobilização, a luta para que a exemplo do frevo que merecidamente recebeu o título de patrimônio material do Brasil e do mundo o forró também tenha esse mesmo destino Forró que dispensa comentários na medida em que é uma das manifestações culturais mais genuínas, mais ricas de maior identidade do ponto de vista cultural do povo nordestino e do Brasil Por isso que, repito, essa audiência pública aqui envolvendo os gestores, envolvendo os nossos artistas envolvendo a classe política, envolvendo os movimentos sociais, envolvendo a sociedade para que a gente possa dar retomada ao processo que trata do registro do forró como patrimônio imaterial do país que encontra-se no infarto A música nordestina e o forró tem outros pleitos que é a garantia de mercado que está sendo sufocado, notadamente no período junino O que é que o Senado pode comprar essa briga também? Eu acho que a primeira contribuição vai ser já o Senado dar um passo fundamental fazendo a ponta inclusive junto ao governo federal para que nós tenhamos o desfecho do registro do forró como patrimônio imaterial do país porque com esse passo nós vamos ter condições de cobrar de maneira muito mais efetiva políticas públicas voltadas exatamente para essa área porque veja bem, nós não estamos nos tratando aqui de um tema qualquer o forró além da dimensão do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da cidadania tem uma dimensão do ponto de vista econômico é fantástico para o Nordeste e para o Brasil o forró está presente no cotidiano do Nordeste e por esse país afora para além inclusive da chamada sazonalidade que são os períodos de efervescência das nossas festas juninas Paraíba, por exemplo, é um dos maiores São João do mundo que é o São João de Campina Grande você tem Caruaru, você tem lá no nosso Rio Grande do Norte, Mossoró e por aí vai então veja bem, respondendo concretamente a tua pergunta eu acho que a melhor forma de contribuir para com esse debate no sentido de resgate, de valorização do chamado forró de raiz mesmo é a gente dar esse passo que é termos o forró com esse registro de patrimônio imaterial do país porque isso vai fortalecer todo o debate do ponto de vista de valorização e fortalecimento dessa manifestação cultural, repito, tão rica, tão genuína tão à cara de nós, o povo nordestino que é exatamente o forró o forró de Gonzagão, de Jacques do Pandeiro, de Elino Julião de Marinês, de Sivuca e de tantos outros o forró inclusive de Santana, que aqui está Obrigado pela lembrança Imagina, Santana Quais são as chances dessa luta, dessa mobilização que a gente vê hoje entre os artistas e a comunidade política aqui, através de vocês e da comissão ela permanecer a partir do momento que sair daqui com o que for discutido aqui, com o que for coletado aqui e seguir na casa quais são as chances disso se tornar uma luta nacional porque a busca é pelo reconhecimento de patrimônio imaterial nacional A chance é mobilização quanto mais empenho, quanto mais envolvimento houver dos artistas, dos produtores, dos agentes culturais o envolvimento também dos gestores é muito importante, por exemplo, que os governadores do Nordeste a exemplo do governador Ricardo Coutinho encampe esta luta dos gestores em geral os movimentos como, por exemplo, a ONG Balaio do Nordeste a ONG aqui da Paraíba que tem se empenhado tanto nessa luta então, quanto mais mobilização maiores serão as chances da gente avançar e nesse sentido, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tanto do Senado como da Câmara também pode dar contribuições efetivas, como por exemplo sensibilizando os parlamentares para que eles destinem emendas junto ao orçamento geral da União para que o IFAM possa desenvolver todo o trabalho de pesquisa isso inclusive já está sendo feito eu destinei uma emenda no valor de 100 mil reais para o IFAM das emendas impositivas a que nós temos direito já para o orçamento de 2018 o deputado Luiz Couto do PT da Paraíba fez o mesmo também porque a grande dificuldade que o IFAM alega primeiro, é falta de pessoal e sobretudo falta de orçamento de recursos e essa situação é evidente o que se torna mais grave nesses tempos que nós estamos vivendo hoje de congelamento dos gastos públicos com a chamada emenda 95 que proibiu os investimentos nas áreas sociais por isso que repito essa iniciativa de caráter prático que os parlamentares devem tomar sem falsa modesta exemplo do que eu já estou fazendo e o deputado Luiz Couto é muito importante que todos os senadores da bancada dos estados do Nordeste assim como os parlamentares federais também possam tomar essa iniciativa e com certeza isso vai avançar e aí sim com orçamento nós vamos cobrar do IFAM um calendário preciso para que todo o trabalho de pesquisa os estudos de caráter antropológico cultural e histórico que precisam serem realizados sejam realizados para que nós tenhamos ao final repito essa celebração que seria o registro do forró como patrimônio material do país e aí e aí e aí e aí e aí